Olá amigos, tudo bem? Novos tempos aqui de volta para o canal Mundo Numismático. Olha aí a Josi. O que tá fazendo aí, Josi? Ah, passando os arremates. Olha aí, pessoal, isso aqui foi o leilão de ontem, né? Ah, topíssimo, né, Josi? Foi dez, e aí agora hoje eu e a Josi viemos aqui para o escritório, né? Para a gente poder estar... Ela tava passando os arremates para os clientes, e foi muito bom. Ah, pessoal, que leilão topíssimo, né? Que leilão mais extraordinário. E aí a gente... Como é que funciona o leilão? Eu faço leilão das... Segunda-feira, né? Das sete da noite às nove da noite. Aí o pessoal compra, ontem era máximo vinte reais. Então foi vendido os duzentos lotes, mais ou menos, né? E aí hoje de dia eu e a Josi viemos aqui, ela vai passando para as pessoas. Olha, tu comprou cinquenta reais, mais vinte de frete para qualquer lugar do Brasil. E aí a pessoa vai fazendo, né? Então, eu e ela são parceiros. Então eu vou virar aqui a casa. Olha aí, pessoal, para vocês... Olha aí, olha. Foi muito legal aí na noite. Quem participou, se esbaldou, né? Se divertiu pra caramba. Olha aí, olha aí. Foi vendido muita peça. Só tô com as caixas de moedas aqui no chão ainda. Ah, pessoal, foi loucura. A noite foi. Tô com a mesa toda bagunçada. Não tenho vergonha de mostrar, tá, pessoal? Isso aqui é tipo... Na hora do leilão é um reality, né? Aí... Aí, pessoal, a mesa ficou meio bagunçadinha assim, né? Mas é que na hora do leilão aqui não dá tempo nem de respirar. Daí hoje eu vim aqui organizar, enquanto a Josi passava os arremates pro pessoal que comprou, né? O bom, pessoal, é que o frete é barato, né? Qualquer lugar do Brasil aí é... Qualquer lugar do Brasil aí é 20 reais. Vai até 30 moedas. Então é muito legal. Muito bacana mesmo. Muito mesmo. Aí, então, eu quero mostrar pra vocês a moeda que eu vou fazer o vídeo hoje, né? Ela é muito rara. Ela é raríssima, pessoal, pra dizer assim, tá? E outra... Não é só ter a moeda. Porque tem muitos espertinhos aí, pessoal, que vê que a moeda é rara e são profissionais. Tem pessoas que são profissionais na sua área. E vão lá no torno e tal e eles fazem a moeda no fundo de casa, né? Na sua empresa. Mas quando passa pela inspeção, nossa, do numismata aí, acaba caindo o cavalo. Então, não é bem assim. Eu tenho a moeda, vou te comprar e dê. Eu mando o dinheiro pra cá e acabou. Não, deixa pra moeda. Não se compra assim, pessoal, tá? Tu vai ter que enviar ela pra cá. Vai passar pela inspeção, tá? Minha e de outros numismatas, pra depois o valor ir pra tua conta. Então, depois do que anda acontecendo no Brasil, de tantas pessoas dando golpe, de tantas pessoas ganhando em cima das outras, né? Então, nós acabamos criando esse sistema pra se proteger. Pra se proteger. Isso é pra proteção, tá? Então, esses R$1.500,00 eu irei pagar pra vocês depois que a moeda estiver em minhas mãos e que eu passar por todos os testes cabíveis a ela de originalidade, tá? Então, não fica achando aí que tem a moeda e o dinheiro já vai cair na minha conta. Não funciona assim, né? Aqui não é a casa da Tia Joana, como diz o outro. Então, as pessoas se iludem com o dinheiro porque acham que as coisas são fáceis. E na vida as coisas não são fáceis, pessoal. Pessoal, e eu já tenho todos esses modos, esse sistema aqui de proteção por tantos golpes que já sofremos no passado. Então, hoje a gente acaba criando maneiras pra se proteger e pra estar evitando golpes e outros tantos tipos de coisas depois, né? Então, é isso. Se tu tiver a moeda, você pode nos procurar, tá? É uma moeda muito rara, pessoal, tá? Eu falei com um colecionador amigo meu que tem uma. Se ele podia me emprestar a moeda, eu ia me gravar pra eu poder mostrar pro pessoal no canal. Mas ele faz uns dois dias que não olha o WhatsApp. Eu não posso esperar tanto tempo. Então, eu vou é fazer o vídeo assim mesmo. E, Zé Fni, eu faço a montagem aqui. Bom, de um lado, pessoal, ela é 25 centavos igual essa aqui, tá? Igualzinha. E do outro, ela fica desse jeito aqui, olha só. Ela é assim, pessoal, a moeda, ó. Tá? É uma montagem. Ah, alguns vêm nos comentários. Oh, ele tá fazendo uma montagem. Claro que é montagem, né, pessoal? Barbaridade, tem que ouvir cada uma. Mas a moeda original não é montagem, tá? Ela foi cunhada errada. De um lado, ela foi usada com 50 centavos, tá? E do outro, foi usado o cunho de 25. Então, ela ficou como se fosse essa montagem aqui, tá? É uma moeda muito rara. Ela tá catalogada, tá? Eu vou mostrar no catálogo o valor pra vocês. Pra vocês poderem ver, certo? Ela fica desse jeito aqui, ó. Com o inverso de 50 centavos. E o reverso de 25 centavos. Ela não possui data, pessoal, tá? Como a data fica aqui e ela tá assim, nessa parte. Então, ela ficou praticamente sem data, tá? Eu vou usar hoje aqui, só um pouquinho, olha só. Então, pessoal, hoje eu vou usar aqui o catálogo de erros, tá? O catálogo de erros pra vocês poderem acompanhar, né? Pra vocês poderem ver a belezura que é. Ah, mas eu quero um catálogo igual a esse. Como é que eu faço? Primeiro link na descrição, você vai comprar o catálogo, tá? Nossa loja virtual tá com frete de graça, promoção. Corra lá depois do vídeo e adquira o seu catálogo. Bom, aqui tá ela. Eu vou pegar aqui, ó. Tudo colorido, com valores, ó. É um catálogo sensacional. Aqui tá ela, ó. Certo, pessoal? Conhecido como moeda mula, tá? Ficou sem data, ó. Como eu expliquei pra vocês, tá vendo? Ó. Que coisa mais linda. 2.800 reais, marca no catálogo. Eu pago 1.500, tá? Passando pelos testes de originalidade. Você leva pra casa 1.500 reais e eu fico com a sua moeda, tá? Essa aqui é top. Essa carimba aqui é top. Obrigado, pessoal, que assistiu. Quer saber mais curiosidades do mundo da numismática? Se inscreve no canal, compartilhe nas suas redes sociais. Tamo junto e misturado. Até mais. Tchau, tchau.